Tô com meia hora correndo, já correi 500 metros já Como vocês estão vendo aqui, o suelho é um tapão do nariz ainda Que é cedinho cara, o sol levantou agora Tô chegando na Béia 364 É mil metros da minha casa aqui Tô começando a suar agora Aqui é a Béia 364 Chegar lá Tá ali é a Béia 364 Eles estão arrumando ela Estão arrumando ela Pra Arrumando o asfalto né, então Por que que eu falo pra você Maior raizeiro Maior raizeiro, médico, naturalista, analfabeto do Brasil É, fez caminhada pros Estados Unidos É, pô, Estados Unidos da América E fala sobre O valor da caminhada Você sabe que Cada juntinho que nós temos Cada juntinho que nós temos Nosso corpo Aqui ó Tem uma válvulazinha Aquelas válvulazinhas Aquela válvulazinha, ela é responsável por pegar o óleo O óleo Que é óleo Não é graxa não Cara, quem é graxa Aí pega o nosso óleo Que é o sangue Cara, é o sangue E é responsável pela Olha lá A praga tá envergada Você pode ver A praga tá envergada A prefeitura A máquina da prefeitura Empurrou um pouco pra lá Você vê Aí O que acontece Aí pega o sangue E faz aquele retorno Pra retornar pro coração Cada juntinha dessa aqui Tem uma válvulazinha Inclusive essa do pezinho meu Aqui ó Ah meu velho A chulapa Aqui ó Tá vendo aqui Bem na curva aqui Ó Bem aqui Ó Aqui ó Tem uma Construção se aperta lá Você pode ver que se apertar lá Bem, bem aqui Ah meu Deus Mostra aí Onde se aperta Conforme se aperta aqui Ó Conforme se aperta aqui Aqui ó Mostra pra você Fica de quatro aí Porque eu corri bastante Tô cansado Aqui ó Bem aqui ó Você pode apertar aqui ó Aqui que você Você vai sentir A graxa É Se você bebeu muito Vem e se tornou graxa Você tem que Comer muita coisa Aí assim Você pega Aperta ali Você vai ver o sangue Né O sangue O sangue Passar Força assim Por causa de que? Já passou pela veia Pela válvula E pra retornar Que o coração Não é o suficiente Não tem força suficiente Por isso que não tem muito Que atacar cardíaco Você vai escorrer mais Você não faz caminhada Pra aquelas válvulas funcionarem Ficar em feio Pra fazer assim Retorna aí Retorna aí Pra veia bostérica Não Vocês vão ver Aqui embaixo Aqui é a reportagem Do mundo inteiro Passou na minha propriedade Com o maior Relteador de resíduo do Brasil Maior agricultor Com rendabilidade Pequenário do Brasil Maior professor Pardal Eugênio Perdido Afloresta do Amazonas Né Aqui também tem Uma reportagem Aqui embaixo Que fala Tudo Tudo Que Tudo que eu sou Tudo que eu sou Reportagem Do Brasil Toda aqui Reportagem do Brasil Passou na minha propriedade Com o maior Raizeiro Médico Naturalista Naturalista Analfabeto do Brasil É Um médico Naturalista Analfabeto Falando do Brasil Por que eu falo pra você Tudo bem O que eu tô falando pra você Já falei Isso eu vou ver Agora Pra Pra evitar Flacidez Estria Variza Purunco Aquela Aquela Espinha Entendeu Limpeza de pele A pessoa que tá com Má circulação de sangue É Eu Pela Mais de 15 mil Pessoa que passou Na minha propriedade Mais de 15 mil Pessoa que passou Na minha propriedade Umas duas mil Querem saber A maneira Da pessoa É Sobre doença Cardíaca E essas coisas Mais Eu passava Pra pessoa Comer batata Batata No lugar da Couve No lugar dessas coisas É Foz de batata Aquela batata vermelha Não pode ser da outra Não Tem que ser batata vermelha Você pega a batata vermelha Afoga Faz o Faz o que você quiser Coloca em cima do arroz Coloca Rapaz Você que se exploda Você que faz do jeito que você quiser É um pouco meio cru Cru ninguém come Foz de batata Nem foz de mandioca Nada Foz de mandioca Ainda mais essas brabas Então Eu tô falando Da foz de batata A foz de batata A foz de mandioca Você pega ela Torra ela Seca a sombra Torra ela Bem torradinha Seca a sombra Depois você Pega uma panela Meia quente Assim Joga ela dentro Depois você faz a farinha E dá uma colherzinha Antes das refeições Pra criança É um estimulador de repetito Substitui Mais do que aquele Biotônico De fontura Lá do espírito Lá no meu Fussa bunda Lá na minha traseira Nós usávamos Não tinha dinheiro Tinha que fazer Vincada Então Eu tô falando Da foz de batata Você pega a foz de batata E faz do jeito que você quiser Cozida Faz aquela farofão Com carne Outras coisas Mais Carne Minjada Tem que ser Carne Minjada Olha aquela praca Ela tá enfergada Tá vendo A prefeitura Vem com a máquina Fazendo Trabalhando Que fez merda Nenhum Aqui E virou Aquela praca Com a máquina O operador Agora tem que arrumar Tentei arrumar Aí não tem jeito Não Tá Vai estar empenado Embaixo Então Aí você pega A foz de batata E faz Aí as pessoas falam Ah velho O raizeiro Médio Muita pessoa falou Ah raizeiro O que é que Foi de batata Onde você vai se encontrar Nas capitais Você pega Aquela batata Vermelha E vai no fundo Do quintal Pega aquelas folhas Se você não tiver folha Tudo Hoje virou só concreto Por isso É a casa do ser humano Você desmatou tudo E enche de asfalto E enche de De concreto Vai fazer o que rapaz Enchente Tem que A água Tem que bater E caminhar A água Se fica empossada Ela é da enchente A água Tudo Não dá Então tem que correr E ela não pode correr Ela tem que ter Ambiente Assim Ó Ó Ó Saiba Essas Forrageira É para filtrar na terra Para filtrar na terra A água Não pode correr O que acontece Aí você pega aquela batata Vai Pega Pega aquela batata Uma Vazia Uma lata Um caixote E enche de folha Cria material orgânico Aí joga aquela batatinha Se enterra Quarta metade Deixa o botão Para baixo E o talinho Para cima A metade Rapaz Aquilo O que dá Rapaz De folha Aí você pega Com talinho Tudo que é talinho Mola Com folha E tudo E faz o jeito Que você quiser Rapaz Coloca no arroz Cozinha no feijão Não é bom Porque ela Tampa a válvula A válvula da panela Pode explodir a panela Não é bom Então é bom Que você Afoga no lugar Da couve Mesma coisa da couve Você como crua A folha de batata Eu não como crua Eu já falei aqui Rapaz Então Eu estou passando Uma dica para vocês Que eu Além de fazer caminhada Você tem que Fazer com que Que o seu sangue Circula Circula bem É isso que eu estou falando Para você Caralho Meu Deus Eu sou considerado Nasci em Bastos Francês Me criei em Copaurão E nunca tive oportunidade De estudar Por isso que eu não é à toa Que passou toda a equipe Reportada do Brasil inteiro Que ser modelo nacional Sobre agricultor familiar O maior retirador do Brasil O maior professor pardal Gênesis Perdido na floresta do Amazonas Só aqui Primeiro motor Que eu fiz O motor que eu fiz Pré combustão Interno Para queimar Olha o pano de oleaginosa Quando eu fiz um carro Coloquei ele Foi sair na rua Em 85 No sul do Mato Grosso Fui preso Aqui no Ouro Preto Ficou um motor Pré combustão externo Para funcionar a água Ficou aí Fiz um carro Coloquei Foi sair na rua Foi preso Ficou aqui Porque o avião Primeiro voo Para desativar Que se não ia preso Também Então eu sou meio doido Ah eu sou meio doido Sou meio doido Ah meu Deus Estou meio doido Então eu sou meio doido Eu sou meio doido